Olá, cursistas do curso de licenciatura plena em matemática, Instituto Federal do IAUI. E vamos continuar mais uma aula, iniciando a semana 2, aula 2. Essa aula vai ser dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, da nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Eu sou a professora Vitória Fernanda Camilo da Silva, estarei conduzindo, estou conduzindo essa disciplina com vocês. A aula de hoje, nós vamos tratar sobre a unidade que fala sobre a estrutura do conhecimento matemático e as propostas curriculares oficiais. Então, na parte 1 dessa aula, nós vamos falar sobre a estrutura do conhecimento matemático e na parte 2, vamos falar das propostas curriculares oficiais. Bom, como é que é feita essa estruturação do conhecimento matemático? Então, como material complementar, eu coloquei para vocês a leitura de dois artigos que traduzem muito bem essa estrutura do conhecimento matemático, né? A construção aí do pensamento matemático. E elas se subdivisem em três partes, né? Podemos dizer assim. Há muitas estruturas do conhecimento matemático e cada uma delas se refere, e dá ênfase a alguma parte, né? Digamos assim, a algum segmento. Essa construção do conhecimento matemático, dividida em três grandes dimensões, né? Que nós chamamos de natureza, transmissão e gênese, tem relação direta com a construção do conhecimento matemático como fruto, né? Como fruto da imaginação, né? Como fruto daquilo que os alunos já têm da sua própria vivência, né? E vamos estudar esses três eixos separadamente, né? Entendendo cada um deles. Então, o artigo que eu disponibilizei para vocês com o material complementar, ele é um estudo, que é uma pesquisa com professores, né? De diversas, de alguns outros, de alguns países, e que foram feitas algumas perguntas para esses professores e a partir dessas perguntas foram analisadas, por exemplo, a natureza do conhecimento matemático, a transmissibilidade, né? A transmissão e a gênese. Então, vamos iniciar com o tópico da natureza. Então, o que é mesmo o conhecimento matemático? Então, se eu fizer perguntas para vocês sobre o que é o conhecimento matemático, poderíamos ter diversas respostas, né? Então, se você quiser até pausar esse vídeo um momentinho para pensar, elaborar e formular uma resposta do que é o conhecimento matemático, o que você me diria? O que você me responderia, né? Na verdade, é que o conhecimento matemático, ele é um processo, né? Ele é um processo construtivo, né? Criativo, que partiu sempre da necessidade humana, né? E aí, mais que infelizmente, esse conhecimento matemático, ao longo do tempo, ele vem sendo apresentado de uma forma descontextualizada, de uma forma atemporal, e que causa grande preocupação, principalmente em relação à comunicação dos resultados, dos resultados do que a matemática produz, e não em si, do processo que ela está inserida. Então, o que é o conhecimento matemático? Parte da natureza, né? Da própria natureza. Então, o que é a mesma matemática, né? Ela não foi construída por ninguém, ela não foi inventada por ninguém, mas ela é demonstrada, ela é apresentada, ela se mostra, é real e concreto por meio da prática, da vivência humana. Então, se a gente for pensar lá, desde a pré-história, né? O homem já tinha necessidade de contar, de organizar em números, de agrupar, de fazer agrupamentos, e tudo isso é a própria matemática. A matemática, se assim podemos dizer, ela é nata do ser humano, né? Ela é mana de dentro, né? Das necessidades humanas. Bom, e a transmissão, né? A transmissão, ela vem do princípio de como ensinar a matemática, né? Como ensinar a matemática? Como é que eu transmito esse conhecimento? Como é que eu passo aquilo que eu sei pra alguém, né? E essa é uma das perguntas fundamentais que os professores precisam fazer essa reflexão, né? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, o conhecimento matemático, ele se dá por três premissas, né? Ele é concreto, ele pode ser feito pela abordagem pictórica e abstrato. Ah, como é que o conhecimento matemático, ele é concreto e ao mesmo tempo ele é abstrato? Exatamente. Ele é concreto no que diz respeito ao princípio básico da matemática, que ela é mana de fato da necessidade do homem, do concreto, né? Então, eu tenho lá, na antiguidade, eu tinha pedrinhas pra representar ovelhas, né? Então, eu tinha a quantidade, né? A quantidade de ovelhas, que era algo inicialmente abstrato, e que eu trago agora pro concreto, colocando, representando cada ovelha pra uma pedra. Então, eu vou criar agrupamentos, vou criar os sistemas ali de numeração, né? Que eles partem do concreto pro abstrato ou, às vezes, do abstrato para o concreto. Muito dessa construção desse conhecimento matemático, dessa abordagem, vem de princípios, por exemplo, como de Piaget, né? Piaget, ele afirma que o ensino, ele tem que ter essa formação, tem que ter esse papel formativo, né? E, principalmente, formar o raciocínio, né? O raciocínio, lógico, que leva à compreensão, né? E não somente à memorização, né? Ele leva à compreensão, ao desenvolvimento de um espírito mais criativo e não repetitivo. Por muito tempo, e claro, o efeito repetitivo, ele tem um processo de repetir, né? De exercitar, na matemática tem um papel muito importante, mas ele não é o principal, né? Então, a memorização, o alívio repetitivo, não. O mais importante é a compreensão, né? A compreensão, a significação daquele conhecimento, para depois, de fato, ser fácil memorizar, ser fácil colocar, colocá-lo em prática. Então, o ideal é que, como é o ensino matemático? O ideal é que se crie situações que levem aquele estudante, aquele discente, a encontrar suas próprias soluções. A solução correta, né? De acordo com o nível de desenvolvimento psicogênero, psicomotor daquele estudante, né? Então, o ideal é que o professor crie situações para que ele encontre. Para introduzir uma aula, né? Introduzir uma aula em qualquer nível, em qualquer série. Primeiro dia de aula, aquele de aula mais dinâmico, que leva para o seu estudante um desafio. Não precisa ser um desafio matemático, resolver equação, não. Um desafio lógico, por exemplo. Um desafio em que ele vai ter que fazer construções, fazer conexões. Então, aquilo, por trás de toda aquela construção, e depois você vai discutir com eles como eles encontraram aquele resultado, tudo, traz, né? Traz, né? Para o diálogo, para o grupo, né? Para aquela prática mesmo, individual ou coletiva, uma significação, né? Traz, de fato, a essência do que é a matemática. E, por fim, a gênesis, né? É o que e como aprender. Então, tem o como ensinar no artigo. Inclusive, ele fala, né? Que há quem acredite, né? Que seja um dom, dom da matemática, vai ser herdor de seus pais. Ah, e seus pais eram bons de matemática, você também vai ser, não? E isso não tem nenhuma relação, né? Com essa transmissibilidade. Na verdade, se eu sou, eu posso ser um bom compreendente, aliás, eu posso ser um bom estudioso da matemática, eu posso ter uma aquisição enorme de conteúdos matemáticos e posso ter um pouco, um nível baixo de transmissão desse conhecimento, né? De ensinar esse conhecimento. E há quem tenha essas habilidades, né? Precisam ser desenvolvidas, né? Principalmente por aquele que deseja atuar na sala de aula. Já a gênesis é como aprender a matemática. Então, como é que se aprende, né? Como é que se aprende a matemática? Como é que o aluno ou qualquer pessoa aprende matemática? Então, assim, docentes e estudiosos de todo mundo defendem a teoria de que o conhecimento, ele é construído. Ele é construído. Então, se é construído, ele precisa de etapas, ele precisa de processos, né? Então, por quê? Porque esses conteúdos matemáticos, eles são produtos de alguma criação humana. Então, quando eu tenho lá a contagem, né? Então, o próprio homem sistematizou, organizou os sistemas. Por quê? Porque era uma necessidade. Logo, posteriormente, ele classifica, né? Lá na geometria tem muita classificação, muitos nomes. Por quê? Da necessidade e o homem que estruturou. Mas isso, toda essa gênese, né? Esse princípio do que é e de como aprender matemática precisa estar incluído na sala de aula, né? E deve ser traduzido principalmente pela prática, né? Pela prática, pelo incentivo da assimilação, né? Por meio de exercícios, por meio de atividades, por meio de jogos, né? A partir de tudo isso, de vivências, é que converte-se os conteúdos em conhecimento. Então, conteúdo é diferente de conhecimento. Então, é a partir desse processo em que há conversão de conteúdo para conhecimento. De aprender, de fato, essa matemática. Muito dessa teoria, né? Está embasado na construção do conhecimento por Piaget. Então, esse conhecimento lógico matemático foi estudado por Piaget em meados de década de 70, né? E é uma construção que resulta no quê? Na ação mental, né? Na ação mental do indivíduo que ele tem sobre o mundo. Então, percebam que as setas, né? É ali, assimilação, acomodação, levam à equilibração, né? Então, assimilação é da experiência da mente, a acomodação é da mente a uma nova experiência. E vem a equilibração, né? Que é os estados de equilíbrio, de adaptação cada vez mais estáveis. Então, quanto mais eu vou assimilando, eu vou acomodando aquele conhecimento, ele fica estável na minha mente e eu posso acessá-lo posteriormente. Então, ele realmente, ele resulta disso, né? Então, o indivíduo, ele acaba o quê? Construindo, né? A partir das relações que ele mesmo faz, né? Que ele alabora dentro das suas atividades. A pensar o quê? No mundo, a pensar nas ações, a pensar nos objetos, a pensar em coisas, né? Da sua vivência, trazendo para a construção desse conhecimento. Ele assimila, né? Vem da experiência da mente, acomoda aqui até chegar nos níveis de equilibração. Bom, além dessa estrutura, né? Dessa estrutura do conhecimento matemático, é importante destacar que o ser humano, ele faz esses processos mentais, né? Básicos. E estudiosos, né? Fizeram essa segregação, né? E um estudo de sete processos mentais básicos para aprender matemática. E nós vamos conhecê-los, cada um deles. E eles falam muito sobre a experiência, principalmente lá nos anos iniciais, né? Quando se aprende matemática, lá na educação infantil. Na aula anterior, né? Tivemos exemplos aí de alguns destaques, né? Lá na história da matemática moderna, né? Júlio César, Melo e Euclides Roxo. E o Mau Batacan, né? Que é o seu pseudônimo do Júlio César, ele na época que atuou como professor, ele sugeria sempre o uso de materiais manipulativos no ensino de matemática. Principalmente para as séries iniciais, a educação infantil. Por quê? Porque o material manipulado, né? Ele faz com que faça aquela abstração, lembra? Daquele processo que parte do abstrato para o concreto ou do concreto para o abstrato, né? Os itens, né? Que a gente estudou as dimensões lá do conhecimento matemático. Então, a criança, principalmente, o Lorenzato afirma que a criança, ela aprende pela sua ação sobre o meio que ela vive. Então, é sobre os objetos, sobre os sentidos, né? Então, é um meio necessário para que ela consiga, de fato, fazer uma aprendizagem significativa em matemática. Quando ela manipula, quando ela consegue perceber, visualizar, né? Ver e fazer interações com aquele meio, com aquele concreto. Então, nós vamos ver que existem sete processos mentais que são cruciais para a construção desse conhecimento. E quais são eles, né? Quais são esses processos mentais? Então, aqui, a gente parte do princípio, né? Do operatório, né? Como, principalmente, operatório, né? Tem, dentro dos números, né? Desse sistema, né? Da numeração, a gente tem dois aspectos. Tem um aspecto cardinal e o aspecto ordinal. Cardinal e ordinal. Inclusive, essas palavras, elas têm referência, né? Dentro da língua portuguesa e dentre outras coisas, para indicar o que? O ordinal, ordem, né? Então, por exemplo, correspondência, comparação, sequência, ação, se seria ação. Elas têm uma ideia de ordem, né? De ordenar, de organizar, né? Em grupos, fazer comparações. Então, tem esse aspecto ordinal. E tem o aspecto cardinal, que é da classificação, da conservação, da inclusão, da correspondência e da comparação. Perceba que a correspondência e a comparação, elas permeiam, né? Elas andam aí nos dois aspectos, né? Tanto o cardinal quanto o original. Depende de como vai ser aplicado. Então, para que o professor tenha sucesso na organização das situações, né? Que vai propiciar o estudante para explorar essa matemática, é fundamental que ele conheça esses processos e que ele saiba como esses processos atuam, né? De fato. Então, nós vamos conhecer agora um por um desses processos. Vamos iniciar pela correspondência, né? Para cada processo, eu trouxe uma imagem, né? Que traz essa relação, né? De correspondência. Por exemplo, o que é a correspondência? Ela é um processo mental, a construção de conceitos, principalmente dos números e das quatro operações. E traz a ideia de que algo complementa algo. Por exemplo, para cada automóvel, uma placa numerada. Para cada pé de sapato, para cada pé, um sapato. Para cada panela, uma tampa. Para cada botão, sua casa, né? Como a imagem aí, né? Vermelho correspondente ao vermelho, verde. Então, o aluno, ele começa a entender, primeiro, que o número um corresponde a um objeto. O número dois corresponde a dois objetos. E por aí vai. Então, alguns jogos ou algumas outras atividades podem trabalhar isso. Exemplo, jogo da memória, né? Aí vem a ideia inicial já de paridade, né? De paridade, de pares, né? De números que se correspondem, de imagens que se correspondem. Encontrar metade de objetos, né? Lá na língua portuguesa, encontrar a letra inicial de cada palavra. Ou seja, amor, mas com ar. Então, há uma correspondência, né? E por aí vai. A classificação, né? O que é a classificação? O processo de classificar. Classificar já vem da ideia de agrupar objetos com as mesmas características, né? Então, o processo de classificação, o atributo comum dos elementos, né? Ou seja, aqui na imagem, né? Estrelas, grupos de estrelas, tomates, grupos de lápis. Então, de acordo com as suas características comuns, né? Então, toda classificação, antes, exige uma comparação inicial. A gente vai comparar ali para ver as características, né? Então, aqui traz a ideia de que conteúdos matemáticos? Conjuntos, né? Teorias ali de conjunto, separar, de agrupar. Então, percebam que essas construções, né? Esses processos mentais, eles são fundamentais para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Comparação, né? Então, quando você aprende a, lá no início, a fazer correspondências que um é dois objetos, que dois é três objetos, começa a fazer também, né? Logo em seguida, vem o processo de comparação. O que é esse processo de comparação, né? É para envolver as noções elementares de tamanho, de distância, o que é menor, o que é maior, né? Ah, muito, pouco, grande, pequeno, né? Aí eu trouxe até uma imagem de quando o aluno já ressignifica isso com símbolos, né? O que é menor, que é maior, que é dentro, usando os símbolos, né? Menor que, maior que. Seriação, processo de seriação, né? Baseia-se aqui em obedecer uma ordem pré-estabelecida. Então, eu digo que eu quero amarelo e vermelho, então ele vai fazendo amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, escrevendo isso aí, né? Uma atividade muito comum é a atividade de blocos lógicos, né? Blocos lógicos para a criança ir aprendendo essa ideia de que é ordem, né? De que existe uma ordem. Por isso a seriação é chamada também de ordenação. A ordem é uma ideia fundamental para a construção de conhecimentos matemáticos e que as crianças precisam ter isso bem compreendido, né? Então, elas precisam, além de saber que o 1 é um número, que o 2 é um 2, que o 1 e o 2 obedecem uma ordem, né? Os números obedecem uma ordem, do menor para o maior. Que esses números são comparados, né? De acordo com alguma natureza, alguma espécie. Então, a seriação também é um processo mental. E aí a ideia de usar jogos, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que não podemos confundir a seriação com a sequenciação, né? Então, na seriação a gente tem uma série. Na sequenciação a gente tem que sequência. Já sequência é fazer a associação de um elemento com o outro. Sem qualquer, sem que a escolha do elemento seguinte seja para o critério pré-estabelecido ou que influencie o resultado como lá na seriação, né? Então, essa ideia aqui já tem a ideia de sequência, né? Então, aqui o aluno já começa a perceber. Primeiro, ele percebe um padrão, né? Não vou dizer o que é um padrão, mas ele tem que perceber o padrão. Ele tem que perceber como é que está sendo construído. Na seriação eu dou um comando. Aqui não. Tem uma sequência lógica, né? Uma sequência de números, né? Um padrão numérico, um padrão geométrico. Então, ele vai observando e vai percebendo aquele padrão para poder, por exemplo, encontrar o próximo elemento. Qual o próximo elemento dessa sequência, né? Então, a partir disso, a sequenciação é diferente, né? Geralmente, a seriação pode ser trabalhada com blocos lógicos. A seriação trata mais com sequências lógicas, sequências numéricas lógicas ou sequências de padrão geométrico, né? Então, colocar um desenho que vai se movimentando, uma sequência de desenhos, né? Que vai mudando, por exemplo, a posição, né? Então, qual seria a próxima posição daquele objeto? E por aí vai. Inclusão, né? Essa inclusão tem a ver com a ideia mesmo de pertinência, né? Com a ideia de pertencimento. Então, a gente volta lá para o fator, para o conteúdo de conjuntos, né? Que trata toda essa ideia mesmo de inclusão, de pertinência, né? De contém, não contém, está contido, não está contido. Então, ele aparece no nosso conteúdo de ano e tem extrema importância na aprendizagem matemática. Ele é a percepção que vai sendo criada, desde o exemplo, né? Dentro de um ano. Dentro de um ano, tem 12 meses. Dentro de um mês, tem tantos dias. Dentro de um dia, tem tantas horas, né? Ou ainda, tem alunos que fazem parte do primeiro ano, alunos que fazem parte do segundo ano. Um aluno pode fazer parte do primeiro ano e do segundo ano ao mesmo tempo, né? Então, grupo de meninos, né? Então, Maria é menina. Logo, Maria pertence ao grupo de meninas. Então, essa ideia mesmo de pertencimento, nessa construção. E, por fim, né? Temos a conservação, né? A conservação, que é um processo que requer muito as noções de proporcionalidade. Então, aqui a gente já vem para um âmbito mais geométrico, né? De um conhecimento mais geométrico, conhecimento mais visual, digamos assim. Que é as noções de proporcionalidade. Seja de comprimento, peso, superfície, volume. E, dependendo do estágio de desenvolvimento, de quem responde. Por exemplo, dois pedaços de barbante, né? Um colocado em uma linha reta e o outro em uma linha curva. Geralmente, eles vão acreditar que um deles é maior que o outro. Mesmo que eles tenham o mesmo tamanho. Então, pela forma que está sendo visível. Aqui, ó, tem essa imagem, né? Que fala sobre a conservação. Por exemplo, esse ratinho continua sendo um ratinho. Apesar de que um está menor, o outro está maior. Né? Nos desenhos aí. E aí, mudou, fez as cores, né? Amarelo, vermelho, azul. Todos correspondentes, né? Conservando as mesmas... O mesmo rabo, as mesmas características, né? Só que uma menor, a outra maior. Então, a gente trata muito desse processo mental. É muito importante, muito trabalhado. Por exemplo, lá no sétimo ano, oitavo ano, quando os alunos estão estudando sobre simetria, sobre processo de translação, né? Sobre aquelas rotações, né? Geométricas. Ou seja, o processo de criar, ampliar, reduzir figuras. Então, isso é muito importante. Não só geometricamente. Por exemplo, lá quando a gente está começando a estudar proporcionalidade, razão, proporção, né? Se eu compro um quilo de carne, é um preço. Se eu compro cinco, o preço de cinco quilos de carne é cinco vezes o preço de um quilo de carne. Essa ideia de proporcionalidade, então, vem do processo mental de conservação. Então, são sete processos importantíssimos para a construção do conhecimento matemático desde, né? Lá, educação infantil, as séries iniciais. E que o processo de matemática precisa conhecer, né? E precisa dominar. Encerramos a primeira parte da nossa aula, dois. E vamos para a próxima parte, né? Parte dois, que a gente vai falar sobre o currículo, né? As propostas curriculares, os documentos oficiais que temos hoje, que abordam acerca de currículo, né? E de documentação oficial. Então, até a próxima parte desse vídeo.